More, more, moreu, 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 moreu Fala galerinha, aqui é o Replay e hoje galera está aqui no plantaverse zumbi para jogar uma parte online E eu vou jogar com o encanador, um personagem que eu gosto pra caramba Então bora lá, vamos já correndo aqui pra tentar fazer o primeiro kill né Vocês sabem, primeiro kill, nossa é delícia Eu não chego assim na equipe do lado das plantas Ai, tem carnívora, ferrou Filha da mãe Duas carnívoras juntas não dá hein Tipo, quase impossível se matar, entendeu Ai não Ah, não acredito Aquela ervilha lá tirou muita vida minha mano Ela tirou 60 de vida minha A girassol só foi dar um tiro em mim e matou mano Tá Um girassol ali, eu vou matar ele Um girassol velho A chama que é fodástico More, more, moreu Moreu, 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 moreu Filha da mãe Filha da mãe Ah, eu vou te matar agora Ah mano Esse girassol de novo Ele estava, ele estava atirando de longe Espera aí, calma Agora eu vou matar esse cacto aqui Vou matar ele Já era, já era Já era Adeus Ai caraca Morre, morre, morre Moreu Ah, o cara morreu Droga Morre, morre Ah, pelo amor de Deus Meu Deus, o cara roubou meu kill Tá Vem aqui Vem aqui Vou matar esse girassol, né Porque ele está se achando Está se achando muito Moreu Está se achando O girassol, filha da mãe, subiu lá Agora você morre 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 Matei Ai, morre Morre, mata alguém, mano Matei ninguém Matei ninguém Acredita Ficou com 3 de vida Ah, não é possível Tá Vamos pegar a minha Nossa, a verdadeira Já vamos ir correndo assim Para trás Para cima desses caras Já tomam a mãe na cacto Toma na cara Morre Toma um zigue-zague Morre Ah, assistência, tudo bem Filha da mãe Para de me atirar Não Não Para Você vai me matar, filha da mãe Ah, não Ah Tinha uma carnívora atrás da gente Eu até estava ouvindo barulho de carnívora Mas Aquele lá Eu não podia me concentrar com a carnívora Porque tinha aquela ervilha lá E ela estava me atirando Deixa eu destruir isso aqui Para ganhar um pontinho, né Grana Já toma, já toma, já toma Ah, mano Como que ele ficou vivo Não, 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 não Isso aí é cheater, mano Como que ele ficou vivo Ele estava dentro da boca da carnívora Ele usou, encontrou, matou ela Matei Boa Matamos Agora vamos Tem uma carnívora ali Que ela vai vir atrás dos meus parça Agora você não vai morrer Agora você morre Morre, filha da mãe Morre, morre, morre Morre, morre Morreu Peraí, deixa eu vir aqui Subir no ônibus É Acho que eu trilho isso aqui Morreu Agora Filha da mãe Vou ter que matar o Kratos Desculpe, Kratos Mas você vai ter que ir embora Morre Tá ficando confusa Agora você morre, morre, vai Vem aqui, vem aqui, vem aqui Nossa, linda Linda, linda, linda Matei os dois Filha da mãe Vou tirar só Nossa Matei mais um Não, não, não Ah, foge, foge, foge Pelo amor de Deus Dá uma fugida Matei Ah, meu Deus Ai, Jesus amado Não Filha da mãe Sai fora Moreu Moreu Ai Ah Não matei Tudo bem Tudo bem O que as carnívoras estão fazendo ali em cima, galera? Ha Não sei ideia, mano Morre Morre Não Matei pelo menos Fiz um X10 Tamo com 16 kills 2315 pontos Pelo amor de Deus A gente Nossa, tá destruindo A gente tá carregando o time Beleza Nossa Já Já toma, sir Preciso achar mais carinha A gente não pode perder A gente tá Na A gente tá 9 kills na frente A gente não pode perder, mano Se a gente perder Eu vou ficar bem triste Vou ficar muito triste Morre Morre Ai Não Moreu Merda Preciso fugir Tô Tô vivo ainda Falta 2 kills, galera 2 kills 2 kills A gente ganha Sai da frente Ah, não É Mas tudo bem A gente ganhou Nossa, as plantas Não teve chance, mano A gente ganhou 4.900, né De grana Ó A gente foi o que mais Mais matou A gente foi o que mais Fez sequência de 10 E vamos comprar o pacotinho Zumbaba Vem o que vem Vem um negócio ali Do dinheiro Que eu não sei o que é Opa Vem um negócio do polvo ali Que posso usar No biólogo marinho Delícia É Isso aqui É do cientista também Do All Star Do O All Star do gelo Lá que eu esqueci o nome Legal Bom, galera Esse foi o vídeo Se vocês tiverem gostado Deixa o gostei Compartilhe E se inscreva no canal Se vocês não forem inscritos E Até o próximo vídeo Falou E se inscreva no canal Tchau 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 Tchau